Música Direto da Redação No último dia 17 de setembro, a Justiça Local determinou que a Prefeitura Municipal de Ixeramubim realizasse a lotação de servidores temporários, embasada no resultado do processo seletivo simplificado que foi realizado ano passado, seguindo de forma criteriosa a ordem de classificação até que um concurso público seja realizado Quatro mulheres procuraram a reportagem para relatar casos semelhantes Ambas estiveram minutos antes do Ministério Público Elas foram classificadas, porém, outras pessoas, seja com colocação superior ou até mesmo sem processo seletivo, segundo a denúncia, estão exercendo suas funções que deveriam ser preenchidas via seleção Márcia Adriana dos Santos relata que ficou em segundo lugar para auxiliar de farmácia da Central de Abastecimento Farmacêutico Porém, ela relata que estão trabalhando o décimo e o décimo primeiro colocados Pronto, eu prestei a seleção para a CAF, eu fiquei em segundo lugar e eu não fui chamada foram chamadas só a primeira e estão trabalhando o décimo no hospital e o décimo primeiro na CAF sendo que o décimo também fez para a CAF, mas está na farmácia do hospital Eu venho agora do Ministério Público, já fiz o requerimento e agora estou aguardando Concorrendo à mesma função de Márcia, dona Lúcia Nogimo, que iniciou seu trabalho como servidora pública há mais de 20 anos, informou ter conseguido a quarta colocação para a vaga Eu trabalho na prefeitura desde 1993, quer dizer, é uma vida, né? E fui afastada nesse atual governo, até mesmo por perseguição política porque não existia nada que justificasse o meu afastamento E depois eu insisti em fazer a seleção e graças a Deus consegui passar Eram cinco vagas, passei na quarta classificação E continuou existindo a perseguição política e até agora não fui chamada Então, já passaram-se um ano, está quase inspirando o prazo E o prefeito promete para a justiça que vai chamar e até agora não se manifestou Passamos hoje na promotoria e fizemos uma nova denúncia, né? Que foi protocolada, vou fazer na ouvidoria E estamos aqui agora, que é para que, eu queria que fosse cumprida a determinação da promotoria, da juíza E que o prefeito acatasse com respeito a essa determinação Porque, afinal de contas, o desemprego está muito cruel Eu sei também que a administração dele não está lá, essas coisas todas Está com muita dificuldade, a gente vê os atropelos Mas na minha situação, como eu, existe muitas nessa situação Então, mais um dia, reivindicando nossos direitos Vou continuar reivindicando E vamos esperar agora também pela justiça, né? Porque protocolamos uma nova denúncia Já o caso de Flávia Maciel Ficou conhecido após a mesma ocupar a tribuna da Câmara Municipal Eu trabalhei há nove anos no Hospital Regional Fiz o processo seletivo para o cargo de recepcionista Passei em sexto lugar Ano passado foi convocado até o quinto E existem pessoas que foram eliminadas Pessoas que passaram em uma... Como é que eu posso dizer? Passaram depois de mim e estão lá trabalhando E eu até agora estou esperando para ser convocada E até agora nada Foi preciso eu ir na Câmara fazer aquele apelo Mas até hoje A Câmara até que mandou um ofício para o Instituto Para cobrar explicações Mas tem até terça-feira que vem Para eles darem a explicação final Nós passamos, nós fizemos o processo seletivo Fizemos a prova Passamos e vamos sair prejudicados Sendo que lá tem pessoas trabalhando Que foram convocadas da seleção Passaram na seleção e estão lá E por que nós, o restante do pessoal que fizemos Não vamos ser convocados Vamos sair prejudicados mais uma vez Porque já está com quase dois anos Que a gente peleja, que a gente luta Vai no Ministério Público Conversa com juíza e nada Ele não está obedecendo a ordem judicial A gente hoje teve que ir no Ministério Público novamente Fazer outra denúncia Porque ele não está obedecendo a ordem da juíza E nos convocar E a gente está lutando só pelo direito da gente A gente quer ser convocado Se a gente passou na seleção A gente quer ser convocado Somente isso Após essa declaração O Instituto Compartilha Do Hospital Regional Dr. Pontes Neto Foi acionado pela Câmara Que respondeu afirmando Que trabalha com processo seletivo próprio Segundo Flávia Ela foi classificada para recepcionista Daquela unidade hospitalar Porém, há pessoas em posições superiores Ocupando a função Isabelle Maciel Melo Apresentou um caso ainda mais grave Sua denúncia aponta que foi classificada Em primeiro lugar Para agente comunitário dos Correios No distrito de Encantado Porém, conforme ela Uma pessoa que foi eliminada no processo seletivo Estaria ocupando a função Primeiro lugar na seleção Para o cargo de agente comunitário dos Correios Só que no meu caso Eu já trabalhava há quatro anos Uma semana antes da prova Eu recebi a notificação Que eu tinha que sair do meu emprego E colocaram um rapaz no meu lugar Que por sinal Esse rapaz ele não atingiu o perfil Ele foi eliminado E ele está lá até hoje Eu fui notificada no Correios Que a prefeitura queria o meu afastamento Para colocar uma pessoa deles Já procurei o Ministério Público E hoje eu venho de lá Também para reforçar Estamos no aguardo Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará E hoje eu venho de nós E agora eu fui saber que você